Olá, vamos estudar hoje o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, você que está acompanhando nossos estudos, Mateus capítulo 5, nós temos início ao sermão da montanha, ou sermão do monte, no capítulo 5, se você estiver com sua Bíblia aí em mãos, você vê ali do versículo 1 ao versículo 12, as bem-aventuranças, bem-aventurado os mansos, bem-aventurados humildes, bem-aventurado os que choram, aí nós temos uma outra sessão que é Jesus e a lei, onde ele vai dar uma nova interpretação da lei, e agora no capítulo 6, Jesus vai continuar ainda, a falar agora sobre a, na minha Bíblia diz a prática da justiça, ou seja, alguns temas importantes sobre a viver uma vida como cristão, então na primeira parte são as bem-aventuranças, na segunda parte é a relação com a lei, essa interpretação errada que os fariseus e escribas faziam da lei, e agora então a prática da justiça, então vamos lá, como se deve dar esmolas, o versículo 2, quando pois deres esmola, não toques trombeta, deixa eu passar aqui, quando pois deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, então veja bem, um judeu, ele dava muita importância e as esmolas, é uma questão da espiritualidade judaica, então quem ama a Deus também ama o seu próximo, então só que o que Jesus está nos ensinando aqui é que você não deve dar esmolas e ficar anunciando aquilo, não ficar divulgando aquilo, fazendo publicidade, necessidade, o outdoor de si mesmo, ah eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo aquele, não, você deve guardar para si, não fique tocando trombeta, até ele chega a dizer aqui, tu porém andares esmola, o verso 3, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, ou seja, parece que nós mesmos, que vemos as duas mãos, não podemos falar ou saber o que uma outra faz, imagina os outros, então é uma questão assim da vaidade, né, da arrogância, do orgulho, eu penso que não é que Jesus não esteja incentivando-nos a prática da divulgação de uma ação social, eu penso que não é isso que Jesus está falando, o tema aqui na realidade é a vaidade, é o que promove a iniciativa de uma ação, é a publicidade, ou na realidade seria o seu compromisso com o próximo, né, então o tema é, o que eu penso é nesse sentido de que você faça aquilo com uma boa ação e não por um status social, né, como se deve orar é um próximo, né, tema, né, você pode ver aqui, vamos ter um tema, né, como dar esmolas, agora como se deve orar e depois como se deve jejuar, e quando orardes, verso 5, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, né, então aqui também Jesus está nos ensinando que da mesma forma das esmolas deve ser a oração, a gente não deve fazer da esmola uma publicidade e nem da oração, então, é, Jesus aqui nos, nos fala que os fariseus, né, eles gostavam de serem vistos, né, pelos homens orando, eles gostavam de estar em destaque, né, então esse seria um erro, né, de você mostrar a sua oração, ah, eu oro tantas horas, oh, eu estou orando aqui agora, olha, vejam, vejam a minha piedade, vejam a minha devoção, então, está relacionado a esse tema também, né, qual é o seu, vamos dizer assim, o intuito, qual é o seu propósito, né, agradar a Deus ou os homens? Quando você vai dar uma esmola, é agradar a Deus ou mostrar a sua boa ação, né? E aqui então Jesus está falando, né, que quando você orar, verso 6, né, entra no teu quarto, fecha a porta, né, e teu pai secreto, né, que te vê, te recompensará, né, então a oração do secreto, né, a oração da intimidade, é, um comentário aqui da Bíblia interessante, fala que na época de Jesus, esse quarto secreto, né, não eram os moldes que nós temos hoje de um quarto, mas era tipo uma dispensa, era um lugar que possivelmente não tinha nem janela, era um lugar que tinha só um lugar para guardar mantimentos numa casa da época, ou seja, não tinha como ver o que uma pessoa estava fazendo ali, né, e aí depois aqui ele fala do verso 7, e orando, não useis, né, divãs repetições, né, como gentios, porque presumem que no seu muito falar serão ouvidos, então você veja que tem alguns erros aqui, né, um outro erro é a repetição, né, você já viu essa questão, né, a pessoa faz há dez vezes o Pai Nosso, então termina uma vez, já começa a outra, termina a segunda, começa a terceira, e assim fica repetindo, né, orações decoradas, né, então assim, não é pelo muito falar que você será ouvido, né, não é por ficar repetindo a mesma coisa várias vezes, é, a ideia que a oração seja uma coisa muito particular e muito do coração, né, não é uma fórmula única, a oração é um caminho, né, de muitas portas, então, e nesse contexto, né, então ele ensina a oração do Pai Nosso, né, portanto, vós orareis assim, né, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, se na terra como no céu, pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre, amém. É a oração do Pai Nosso tão conhecida, né, a oração talvez mais conhecida do mundo, protestantes, católicos, ateus, todos conhecem essas palavras de Jesus, agora veja bem, essa não é uma oração para ser repetida, é, diariamente, constantemente, é uma oração modelo, não é uma oração para ser deixada aberta lá na, no canto da casa, a bíblia aberta na empresa, é uma oração modelo, você vê aqui que tem vários temas aqui, tem gratidão, né, tem petição, tem intercessão, tem confissão, ou seja, Jesus aqui nos deu um modelo, uma estrutura, um esboço de como orar, né, portanto, vós orareis assim, é um modelo de oração. Então, na oração, você pode agradecer, você pode, né, pedir, você pode, é, confessar, né, são vários assuntos, adorar, né, santificado seja o teu nome, tá, então, enfim, é muito rica essa passagem, e só aqui daria para a gente praticamente falar aqui 40 minutos só sobre essa oração. Avançando, é, sobre o jejum, né, jejum é, versículo 16, quando jejuar, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa, né. Então, assim como dar esmolas, assim como orar e assim como jejuar, é, não deve ser propaganda, né, não deve ser publicidade. É, naquela época, né, aqui fala, eles desfiguravam o rosto, né, ou seja, eles pareciam cansados, pareciam que estavam, ai, coitado de mim, estou jejuando, né, é, mas ele fala, Jesus fala 17, tu, porém, quando jejuar, unja a cabeça, lava o rosto com o fim de não parecer, porque tem o pai em secreto, mas uma vez, né, quem recompensa é o pai em secreto, não é os homens, é o mesmo princípio, né, da oração e das molas, esqueça dos outros, faça para Deus, né, se a nossa, a nossa maior preocupação tem que ser em agradar a Deus, né, glorificar a Deus e ele que nos recompensará, tá bom? Então, é, a importância da atitude, né, a importância do desejo estar correto, né, avançando, temos aqui o tema tesouro sobre a terra, né, não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra, onde a trace e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, né, é, veja que Jesus não fala aqui sobre dinheiro, onde fala sobre tesouros, né, aqui não fala não acumuleis para vós outros dinheiro, mas tesouros, porque tesouros é muito mais amplo, é, tesouros é, pode ser tantas coisas, né, porque no verso 21 fala, né, é, porque onde está o seu tesouro, aí está o seu coração, ou seja, é, o que que pode ser um tesouro? Um tesouro é aquilo que te, é muito importante, né, para você, é, talvez, por exemplo, filhos, tem gente que idolatra os filhos, né, e coloca como se fosse um Deus em sua vida, tem outros que põem como tesouro a sua casa, outros, o seu carro, um time de futebol, né, é um infinidade de possibilidades, ou seja, tudo que está no lugar de Deus, né, é, Deus tem que ser primeiro lugar, o que vai aparecer, né, depois um pouco no 33, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, né, então não acumuleis para vós tesouros, né, é, o que ele está nos dizendo aqui, eu penso que deve ser, o nosso coração deve ser primeiro lugar Deus, né, que as outras coisas, é, os ladrões roubam, a traça corrói, filhos podem vir a óbito, a falecimento, quantos casos de pais que enterraram seus filhos, então se o seu tesouro estiver ali e não em Deus, a frustração pode ser muito grande, ele continua, Jesus falando aqui sobre os olhos, os olhos são a lâmpada do corpo, né, é, aqui tem uma ligação, né, sobre os olhos, como Jesus falou no adultério lá, sobre adultério, né, é, aquele que no olhar, né, já adulterou, então a gente vê assim como os olhos são importantes em nossa vida, né, é, a pureza começa pelos olhos e o pecado começa pelos olhos, quando a gente lembra da história de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, a Bíblia diz lá em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 6, que a mulher viu que a árvore era boa para se comer, né, interessante quando a gente fala da tentação, é, a questão dos olhos, né, da cobiça, ela viu e ela era agradável aos olhos, né, árvore desejável, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, ele comeu, então eu penso que, o que Jesus está dizendo é que se os nossos olhos forem bons, né, o nosso corpo será bom, ou seja, é, tudo começa pelos olhos, por exemplo, um ladrão, ele não assalta um banco passando em frente da agência, ele olha, ele cobiça aquele dinheiro, ele vê algo, ele vê aqueles caixas mexendo no dinheiro, ele diz, eu vou entrar aqui, vou assaltar, uma pessoa compulsiva por compras, ela não simplesmente diz, ah, hoje eu vou passar ali comprar, ela vê algo que a cobiça, ela viu um produto de liquidação, ela viu na internet, viu na televisão, uma propaganda, é, um adultério não começa num hotel, ele começa muito antes, quando algo foi visto pelos olhos, um pedófilo não acediu uma criança de uma hora para outra, mas, quando ele começa a ver aquelas imagens, na madrugada, na internet, e encher a sua mente de lixo, assim, irmãos, é, a pureza começa pelos olhos, tem um texto em Provérbios 27 e 20 que fala, o inferno e o abismo nunca se fartam e os olhos nunca se satisfazem, quando a gente fala sobre pornografia, a gente percebe que os olhos nunca se satisfazem, a pessoa viciada em pornografia, ela constantemente está consumindo aquele material e aquele material nunca satisfaz, nunca satisfaz, então é um tema tão importante para nós aqui, sobre a pureza dos olhos, aí ele vai falar aqui sobre os dois senhores, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro, Jesus vai dizer o quê? Que ele não divide a sua glória com ninguém, não pode servir a Deus e as riquezas, né, Deus não aceita o coração dividido, você não pode ter dois patrões, você não pode servir a dois senhores, Deus, ele quer que você seja completamente dele, está relacionado aqui com o tema, né, do tesouros também, e finalizando o capítulo sobre ansiedade, né, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que é a vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes, o tema aqui é sobre ansiedade, né, Jesus está falando aqui no final do capítulo 6 sobre a ansiedade, ele fala para a gente não andar ansiosos, né, o texto começa, por isso vos digo, não andeis ansiosos, Jesus nos pede para olhar para a natureza, olhar para os pássaros, para as aves, olhar para os lírios dos campos e dizer como que eles se vestem de maneira tão linda, mais gloriosos do que o Salomão se vestia, ou seja, ele vai dizer que eles não trabalham, eles não fiam e têm o alimento, não andeis ansiosos, o verso 27 fala, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O côvado é uma unidade medida, então, quem que por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, uns 40 centímetros na sua vida? Não é? Então, a ansiedade, ela é inútil, né, é inútil porque por mais que você esteja ansioso, você não consegue aumentar a sua vida em nada, a ansiedade é inútil, Jesus está dizendo, o verso 31, portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos, né, o que que é ansiedade? É essa preocupação com amanhã, ah, como que vai ser amanhã? O que que vai acontecer? Isso é ansiedade, e ele fala, 32, porque os gentios é que procuram estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que você necessita, ou seja, quem não tem Deus, né, vamos assim dizer, quem não confia nele que vai ficar correndo atrás da ansiedade, mas quem tem Deus sabe que o Pai, que assim como cuida do passarinho, cuida dos livros, cuida de você, isso é coisa de paganismo, 33, buscai pois o primeiro lugar, o seu reino, você vê que está em conexão aqui, né, o texto, e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas, né, 34, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados, basta ao dia, né, o 34, o seu próprio mal, Jesus finaliza falando, deixa para amanhã o que é de amanhã, basta hoje, não desperdice energia, não gaste seu tempo preocupando com aquilo que não aconteceu, viva um dia, de cada vez, viva na confiança de que o Pai Celeste cuida de você, faça aquilo que Deus te pediu para fazer naquele dia, amanhã, pertence a Ele, não andeis ansiosos, eu finalizo com a pergunta, como a Bíblia fala com você hoje? Alguma coisa destaca no seu coração? Alguma coisa te chama a atenção? Peça ao Senhor que possa aplicar as Escrituras no seu dia a dia, Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado. Obrigado.